Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse lindo porta pano de prato. Essa peça aí é a sugestão da nossa amiga Lucineide Dutra. Obrigada amiga pela sua sugestão. Ela deu a sugestão aí pra gente estar gravando o kitzinho, né? Que eu fiz aí o puxa saco redinho que está aqui no canal e ela falou, por que você não grava Ivanilda um porta pano de prato pra ficar o kitzinho agora pro dia das mães? Vem menina, boa ideia. Então obrigada aí Lucineide, tá? Por essa sugestão e eu fiz um bolsinho aqui, esse bolso aqui gente é sugestão aí da Zaza. Então obrigada Zaza, obrigada Lucineide, tá bom meninas? Então pessoal, pra fazer essa peça eu usei o material verde abrador no Anne, mas você pode estar usando o material que você tem em casa. Usei o vermelho pra estar fazendo o moranguinho. O passo a passo desse moranguinho também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, que é a professora Zaza que faz e eu convido vocês pra estar conhecendo o canal dela. Gente, vale a pena conferir, tem uns trabalhos maravilhosos lá. Ela trabalha muito com pano de prato, caminho de mesa, peças decorativas em geral. Fica lindo o trabalho dela, então vale a pena você estar conferindo, tá? O vermelho aqui também foi o Anne, mas essa aqui ó, se você tiver de outra cor sendo barbante também pode ser gente qualquer material, tá? Esse branco eu usei um barbante número 6 que eu tenho e pra fazer a primeira correntinha eu utilizei uma agulha de número 4. O restante do trabalho eu trabalhei com agulha de número 2. Pra fazer o ver, trabalhar com o Anne eu trabalhei com agulha 1.75, tá? Eu vou estar passando pra você o comprimento dessa peça, a outra coisa, você vai precisar de duas argolas pra estar fazendo nesse trabalho. Uma grande e uma pequena. Caso você não tiver essas argolas na tua casa aí, não se preocupe, porque durante essa aula eu vou estar ensinando você fazer a argola aí juntamente comigo, tá? Então, não é por causa da argola que você não vai fazer o seu porta-pano de prata, tá? Então, aqui são materiais que dá pra você usar o que você tem na tua casa, são poucos materiais e dá pra você estar ganhando um dinheirinho extra. Aí, você, normalmente você coloca aí na descrição, perguntando o valor. Gente, eu não posso, segundo as novas regras do YouTube, eu não posso estar passando valores aqui dentro da minha videoaula e nem na descrição e nem nos comentários, tá? Mas, caso você queira sugestão de valor, me chama no direct no Instagram, arroba Ivanildo Crochês, que lá eu vou estar te respondendo com muito carinho, tá? Aqui eu também vou deixar o link do meu grupo, ajudando e sendo ajudado, tá? Você pode estar postando ali os seus trabalhos. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Eu quero agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, a todos vocês que estão aqui comigo e também as pessoas novas que estão chegando, seja muito bem-vindo, gente. É muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Espero que vocês gostem dessa aula, está bem facinho e vai ficar lindo aí o seu trabalho. Tenho certeza que você vai arrasar aí com este trabalho que é simples e lindo, né? Boa aula a todos. O comprimento dessa peça, gente, eu acabei falando ali que iria passar o comprimento e acabei esquecendo, né? Então, desculpa aí. Ó, ficou 51 centímetros de comprimento essa peça. E outra coisa, eu trabalhei o restante com agulha de número 3, tá? Eu falei número 2. Nesse trabalho, gente, pra iniciar ele, eu vou estar fazendo um cordão de 25 correntinhas, porém, vou estar fazendo com agulha de número 4, tá? Ó, número 4, 25 correntinhas. Porque aqui eu tô trabalhando com barbante número 6, tá? Então, como eu vou trabalhar 3 carreiras de pontos, pontos altos, pra ele não ceder depois, aí a gente vai fazer isso, tá? Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, e assim eu vou até dar 25 correntinhas. Fiz o cordão aqui de 25 correntinhas, agora eu vou trocar de agulha. Eu vou pegar a agulha de número 3, tá? Aí você faz isso mesmo. Por mais que você esteja com outro material, você faz esse cordão de correntinha com a correntinha mais, é, com a agulha mais grossa, né? Aí, depois, dá continuidade com a agulha mais fina, pra ficar retinho o seu trabalho. Então, eu vou pular 1, 2, 3, na quarta eu vou estar fazendo ponto alto. E assim eu vou trabalhar ponto alto por todas essas correntinhas. Ó, cada um vai estar recebendo um ponto alto. Trabalhei aqui o nosso cordão todinho de ponto alto, faço 2 correntinhas e venho trabalhando o seguinte. Cada um vai estar recebendo também um ponto alto. Chegando ao final aqui dessa carreira, você vai trabalhar nessa primeira correntinha também. Pra ficar bem retinho nas laterais, tá? Faço 2 correntinhas, volto trabalhando aqui mais uma carreira. Da mesma forma que a gente fez na segunda carreira, tá? Cada ponto vai estar recebendo um ponto alto. Trabalhei aqui, gente, a terceira carreira, agora eu faço 2 correntes, já fiz uma aqui, viro, trabalho no seguinte um ponto alto e mais um ponto alto. Vou estar mantendo aqui 3 pontos altos, tanto aqui no início, quanto no final, tá? Faço 2 correntes, pulo um ponto de base e trabalho aqui. A gente vai fazer aí o mesmo ponto do puxa saco, porque é pra fazer um kitzinho pro dia das mães, tá? É uma sugestão aí pra você fazer o kitzinho. Quando estiver chegando, faltando 3 pontos, a gente vai estar trabalhando 3 pontos juntos, igual a gente fez nessa carreira. 2 correntes, pulando 2 pontos de base e vem e finaliza aqui com uns 3 pontos. Trabalho na última correntinha. Ó. Observe que o nosso trabalho tá bem retinho, por isso que é legal aí você estar usando a primeira correntinha aqui, uma agulha mais grossa e depois voltar pra agulha mais fina, tá? Faço 2 correntes e eu vou estar repetindo. Onde for ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas, onde for duas correntinhas, igual a gente fez aí o puxa saco, a gente não tem segredo aqui, tá? Então, eu vou estar trabalhando aqui por algumas carreiras. Eu não sei quantas carreiras que eu vou estar trabalhando. Mas eu volto pra te dizer quantas carreiras que deu e quantos centímetros, tá? Até você que é iniciante, eu tenho certeza que vai fazer esse trabalho, vai gostar, né? E vai presentear alguém ou vender aí pra ganhar um dinheirinho extra. Esse ponto aqui é o ponto redinho, é o mesmo ponto, né? Então, esse ponto aqui é muito fácil fazer. Outros falam de ponto filé. Tá, gente? Então, vou estar trabalhando mais umas carreiras, aí volto pra gente dar continuidade na peça. Trabalhei aqui, gente, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. E deu, deixa eu ver quantos centímetros, depois eu passo os centímetros total, tá? Ó, doze centímetros. Só que esse ponto, que é o ponto filé, tá? Subo com duas correntes. Agora, nós vamos estar fazendo três carreiras, ponto fechado. Dentro da correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e vou estar fazendo ponto alto. E não, de furo ponto alto, nós vamos trabalhar no ponto alto, tá? Observe que a gente já está fechando aqui esta carreira. Chegando ao final desta carreira, novamente faço duas correntes. Vou estar trabalhando desta carreira e mais uma, tá? Trabalhei aqui as três carreiras. Agora, nós vamos fazer a seguinte forma. Subo aqui, três correntes. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Vou estar pulando dois pontos de base. E aqui, trabalho um ponto alto, mais um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base. Venho novamente e faço dois pontos altos. Sendo um cada ponto de base, tá? Agora, nós aqui vamos estar fazendo as diminuições pra gente estar colocando a nossa argola. Duas correntes, pulo dois pontos de base. Venho aqui e faço dois pontos. Aqui, ficou... Sobrou só um, não tem problema, tá? A gente faz ponto alto nesse último. Fazemos três correntes novamente e venho aqui nesse intervalo aqui das correntinhas. Observe que já está aparecendo aí as nossas diminuições, ó. Opa! E dois pontos, já tô ultrapassando. Ó, tá diminuindo já. Faço duas correntes. Vou para o próximo. Próximo bloquinho, né? Intervalo aqui de duas correntinhas. E faço aí meus dois pontos altos. Chegando aqui nesse último. Vou laçada na agulha e trabalho no último ponto. Faço três correntes. Uma, duas, três. 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 Ó, observe que estamos diminuindo. Agora, sem nenhuma correntinha, a gente vem aqui nessa primeira, atrapalha ponto alto. Faço três correntes novamente. Essas diminuições, eu vou fazer todinha junto com você, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Três. Três. Correntes. Três. Três. E venho aqui. Trabalho minha última diminuição. E venho aqui e encerro. Na parte de baixo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Ó, como é que ficou. Tá? Aqui, nessa parte de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Não vou fazer essa parte com você, que é repetição. Aí, a gente vem pra fazer a argola, tá? Aquilo que eu tô dizendo. Essa sugestão, eu estou dando pra você utilizar o material que você tem em casa, tá? É, se você tiver argola, tudo bem. Mas, se não tiver, você vai aprender a fazer comigo agora, tá? E agora, eu já vou estar cortando o meu fio. Faço um tamanho bom pra gente fazer o arremate bem escondidinhos, tá? A gente vai fazer aqui pro lado de trás, ó. Você vai esconder por alguns pontos. E vai fazer até o arremate bem escondidinho. Ó. E aqui, caso você estiver trabalhando também com barbante, você pode estar... Eu faço assim, ó. Eu divido bem no meio. Pego três pra cada lado. Cuida pra você não puxar muito, pra não repuxar aqui em cima. Ó. Faço uns dois nozinhos. Depois... Traz de novo aqui, ó. Faço mais um nozinho pra ficar bem arrematado aí. Então, aqui eu vou estar cortando o meu fio. Ó, como é que ficou. Então, agora eu vou fazer essa parte de baixo. Você faça o seu. Aí, eu volto pra gente dar continuidade. Fiz os arremates da nossa peça. Ó, como é que ficou. Tá? Bem escondidinho. Agora, eu vou começar pela argola maior, tá? Eu peguei esse medidor meu aqui. Deixa eu... Medir quantos de diâmetro que tem. Essa aqui nós vamos fazer a argola maior, tá? Ó, de diâmetro. Ela tem oito centímetros e meio. Se você quiser uma argola maior, você pode estar pegando outro... É... Outra vasilha aí pra gente... Pra você estar medindo pra ficar maior, tá? Eu vou fazer essa daqui. Eu acho que é um tamanho bom. Vou fazer... Vou pegar meu barbante. Sabe aquele ditado, gente? Que os antigos diziam... Quem não tem gato, caça com... É, como é que é? Quem não tem cão, caça com gato. É isso aqui. Vou fazer aqui umas carreiras, umas voltas. E tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Creio que aqui já deu a quantidade exata. Então, agora nós vamos estar tirando aqui pra estar fazendo em volta... Em volta dessa argola pontos baixos, tá? Até nós cobrir todinha esses fios. O primeiro ponto baixo vai ser... É... Chatinho de fazer, mas depois você pega o jeito, tá? Então, vai ajustando assim e vai dando a volta por toda a peça. Aperta bem, tá? Pra ficar bem firminha aí a nossa argola. Ó. Toda a peça vai ajustando aqui, hein? Esse aqui ficou frouxo. Desse jeito, tá, gente? Então, eu vou dar continuidade aqui e volto pra mostrar como é que ficou a nossa argola. Ó, vai ajustando assim e no final vai ficar uma argola bacana. Olha só, gente, como é que ficou aqui a nossa argola. Se você ver que não tá ficando bem redondinho, ó. Coloca aqui pra ajustar, ó. Vai ficar bem redondinho, tá? Caso você tiver a argola, é só você fazer a mesma coisa. Trabalhar por toda a volta com pontos baixos pra encapar ela e ficar bem... É, igual isso aqui, tá? Então, agora nós vamos estar emendando essa argola ali na nossa peça. Vou estar encerrando aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Ó, a gente vai estar encerrando, é, emendando aqui essa peça, tá? Então, eu faço aqui uma, duas correntes, venho aqui, prendo com ponto baixo. Vem nesse próximo, faço ponto baixo e faço duas correntes, pulo. É, pulo um ponto, venho aqui e faço ponto baixíssimo, tá? A gente vai estar prendendo, já está emendada aqui a nossa argola. Agora, eu vou estar cortando esse fio e arrematando por baixo, bem escondidinho aqui, o nosso fio, tá? Ó, daí você faz um arremate escondidinho aqui por baixo. Pra fazer a menorzinha, eu vou fazer igual eu fiz aí no puxa-saco. Faço na mão mesmo, tá? Caso você tiver aí o seu, é, a sua aí de acrílico, não tem problema. Aqui eu tô falando, fazendo pra quem não tem em casa, tá? Ó. Aí você vai estar fazendo a mesma coisa igual eu fiz, por toda a carreira, trabalhando ponto baixo, até fechar tudinho. E pra aplicar também aqui, pra emendar, você vai fazer a mesma coisa. Desce com duas correntinhas, faz um ponto baixo, mais um ponto baixo, duas correntinhas e prende aqui na argola, fecha com um ponto baixíssimo, tá? Então, vai ser repetição. Eu vou estar fazendo essa argola, vou estar emendando e volto pra gente já, é, prosseguir a nossa peça. E aí, pessoal, já apliquei as duas argolas. Agora, é o seguinte, eu vou estar fazendo um bolsinho aqui, ó, pra estar, pra você estar usando aqui, colocando o fósforo ou isqueiro, tá? De repente, você fala bem assim, ah, eu não uso, meu fogão é elétrico, mas é bom ter uma reserva aí, né? Porque, de repente, acaba a luz pra não pegar você desapercebido, né? Então, eu vou estar fazendo esse bolsinho, esse bolsinho aqui é a ideia da zazá, obrigada, zazá. Gente, é isso aí, você vai juntando uma ideia com a outra, ó, e sai essas lindezas, né? Então, eu vou estar fazendo aqui um cordão, deixa eu ver quantas correntinhas que vai dar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver, mais um pouquinho mais, é, mais largo. Dez, onze, doze. Três, treze, quatorze. Vou fazer mais duas correntinhas. Quatorze. Quinze, dezesseis. Porque tem aquelas caixas de fósforo que é maior, né, gente? Então, eu volto aqui na terceira correntinha, faço ponto baixo. Cada correntinha, eu coloco aqui um ponto baixo. Aqui na última correntinha. Trabalho também, faço uma correntinha. Vem no seguinte, porém, pegando só a perninha de trás, ó. Então, obrigada, zazá, aí, pela sua sugestão, né? Eu mostrei pra ela, eu fiz um desenho no papel, é, e mostrei, zazá, eu tô pensando em fazer isso. Alucinei de ter uma ideia, e eu pensei, o que que você acha? Vai ficar legal, né? Ela falou, e que que você acha de colocar um bolsinho aí, pra estar colocando aí o isqueiro, é, fósforo, né, o isqueiro? É verdade, menina. Ah, então, por isso que eu estou fazendo aí, eu amei a ideia. Trabalho aqui, e na primeira correntinha aqui, nós vamos trabalhar também, pra não ficar torto o nosso trabalho, tá? Ó. Faço uma correntinha, vem no seguinte, pegando a perninha do de trás. Sempre você vai estar pegando a perninha de trás. Então, eu vou estar trabalhando aqui, quer ver que tamanho, mais ou menos? Deixa eu colocar aqui, colocar um, dois, três, quatro. É, até chegar aqui, no, na quarta carreira, tá? Contando a partir dessa aqui, ó. E daí, a gente vai, vai costurar aqui esse bolsinho. Ai, que lindo, gente, vai ficar. Tá? Então, trabalha até aqui no quarto, e volto pra gente estar fazendo essa costura juntos. Olha, gente, o bolsinho. Deu uma, duas, três, quatro, cinco ondinhas, tá? Viu o efeito que fica? Que a gente pegando só a perninha do de trás, ó, fica sonfonadinha, bem bonitinho. Então, é o seguinte. Ó, vou conferir aqui a altura que eu falei pra vocês, né? Que eu iria trabalhar dessa carreira, até contando uma, duas, três, quatro. Ó. Tá? Agora, eu vou estar fazendo por toda a volta desse bolsinho, um ponto caranguejo. Venho. Vou fazer aqui uma correntinha. Venho para o... É, voltando, tá? Ó. Você vai laçar, é, trazer a agulha, um ponto de trás. Pegou duas laçadas, faça um ponto baixo. Outra laçada, faça ponto baixo. Ó, e assim você vai fazer por toda a carreira, pra depois a gente estar aplicando esse bolso ali, costurando com a agulha de tapeceiro. Esse ponto também é bem facinho de fazer, eu amo fazer ele, dá um charme na peça, dá um resultado maravilhoso. Ó. Chegando até aqui na curvinha, pra fazer com você, pra não ficar nem a dúvida, tá? Ó, você vem nessa correntinha também, introduz. Ficou com dois, puxa. Entendeu? Aí já vem aqui na emenda. Puxa. E assim você vai fazer por toda a volta. Ó. Ó, como é que está ficando aí, o nosso bolsinho. Dá um charme na nossa peça, né? Então, por toda a carreira eu vou estar continuando e finaliza aqui. Quando tiver aqui, você não corte o fio, que a gente vai aproveitar esse mesmo fio, pra estar fazendo a costura da nossa peça, tá? Trabalhei por toda a volta do nosso bolsinho. Agora nós vamos estar cortando esse fio, um tamanho que dá pra fazer a nossa costura. Vem aqui, esse primeiro ponto que a gente fez, e nós vamos deslizar com ponto baixíssimo, tá? Já está encerrando aqui a nossa carreira. Pode puxar. Aqui nós já encerramos a nossa carreira. Então, gente, a gente vai fazer o aplique aqui, costurar. Ó, contando, nós vamos deixar essa parte aqui sem trabalhar. E vamos estar fazendo a costura por toda a volta, com a nossa agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai costurar esse lado, e aqui, e aqui. Eu vou costurar só um pedaço em você, tá? Ó, você vai pegar a perninha aqui, perninha lá, bem na pontinha. E aperta bem, tá? Pra ficar bem fechadinho aí, o teu ponto. Ó. E assim você vai trabalhar por toda a volta aí do... Quase toda a volta, na verdade, né? Porque aqui, ó, a gente não vai trabalhar, não posso esquecer de fechar aí o nosso bolsinho, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, gente. Que vai fazer costura e mostro pra você como é que ficou aí a minha costura, tá? Com a nossa peça costurada, ficou assim o bolsinho. Olha que fofo. Ó. Aí, se tiver aquelas caixas maiores, também cabe tranquilo, ó. Tá? Agora, gente, nós vamos fazer uma carreira de biquinho aqui nas laterais. Eu vou fazer um biquinho bem simples. Aqui eu vou fazer o tombadinho até aqui. Quando passar aqui, ó, a volta da nossa argola, eu vou estar fazendo ponto baixo. Aí, continuo aqui fazendo o ponto tombadinho até chegar aqui. Nessa argola grande, vai ser a mesma coisa com ponto baixo, tá? Então, eu vou começar já. Aqui, agora, eu vou estar trabalhando com o Anny. Com o mesmo que eu trabalhei ele lá... Puxa-saco. 35, 83. Faço... Introduzo meu fio aqui. Vou trabalhar com a agulha 1.75, tá? Se você tiver o vermelho, número 6, também pode ser. Tá, gente? Com o meu fio introduzido, já subi uma correntinha e faço ponto baixo. Tá? Uma correntinha e faço baixo. Eu vou ter que fazer aqui uma correntinha, porque como o fio é mais fino, pra alcançar aqui, tá? Pra alcançar os pontos. Mas, caso você tenha aí, é... No barbante, não precisa você estar fazendo as correntinhas, tá? Então, por toda a carreira desse jeito, vou estar trabalhando. Quando estiver ali pra gente fazer o ponto tombadinho, eu volto pra estar explicando o ponto tombadinho, como é que a gente vai fazer, tá? Contornei tudo aí a nossa argola. Agora, eu subo com duas correntes. Venho aqui e trabalho um ponto alto. Mais um ponto alto. Totalizei três aqui com as duas correntinhas que eu subi. Venho aqui, faço ponto baixo. Novamente, repito. Subo com duas correntinhas. Faço ponto alto. Mais um ponto alto. Tudo no mesmo lugar. Se você quiser fazer outro acabamento, a gente pode estar fazendo, tá? Ó, e assim vou trabalhar por toda a volta. Tá? Até chegar aqui perto dessa argola. Aí, trabalho um ponto baixo, uma correntinha. Caso você estiver trabalhando com barbante, não precisa correntinha. Trabalho toda a volta com ponto baixo. E aqui também, continuo fazendo ponto tombadinho até encontrar aqui, tá? Então, eu vou dar continuidade. Estou amando aí o resultado da nossa peça. Trabalhei por toda a volta. Agora aqui, eu vou estar encerrando a nossa carreira. Já pra estar fazendo arremate do nosso fio. Tá? Ó, eu vou estar fazendo arremate aqui, atrás. Bem acabadinho. E volto ainda pra gente colocar um... Eu vou fazer aqui, é... Dois... Vou fazer dois... Moranguinho. Pra estar colocando aqui, pra ficar no nosso joguinho, né? E também, eu vou... É... Fazer as folhas. Aí, o passo a passo da folha, eu vou pegar o mesmo passo a passo. E vou estar colocando aqui nessa videoaula, tá? Pra não precisar de eu gravar de novo a mesma coisa. Aí, eu coloco o mesmo passo a passo aqui. Mas, daí, eu volto pra mostrar eu aplicando aí a peça, tá? Ou... As folhinhas com o morango. Fazer três folhinhas. Pra gente estar aplicando aí. Pra dar um charme ainda aí na nossa peça. Então, eu tô trabalhando aqui com o fio Anne, tá? Mas, você pode estar usando aí qualquer material. Material que você tenha em casa. Eu vou estar fazendo aqui, doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Pulo uma, duas correntinhas. Vem aqui e faço ponto baixo. Tô laçada na agulha. Vem aqui e faço meio ponto alto. E faço um ponto alto. Até chegar ali na última correntinha. Ó. Cada um está recebendo aqui. Um ponto alto. Trabalhei aqui, até na última, um ponto alto. Agora, dentro dessa última correntinha, a gente já colocou um, né? Eu vou estar colocando mais cinco pontos. Vou totalizar aqui seis, tá? Então, tem um... Um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com um total aqui de seis, que a gente já tinha um ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu venho, trabalho, aonde for o ponto alto, vou estar fazendo ponto alto. Onde é o meio ponto alto, nós vamos fazer o meio ponto alto. E onde for o ponto baixo, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Ó, desse jeito. Falta aqui, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Agora, eu dou laçada na agulha, eu faço meio ponto alto. Fiquei com duas, com três laçadas, puxo uma vez só. E venho aqui, faço um ponto baixo. Venho no ponto baixo que eu fiz, deslizo com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, dou laçada na agulha. Cada um vai estar recebendo meio ponto. Ó, meio ponto. Até chegar naqueles seis ali da curva, tá? Aqueles seis da curva, cada um vai estar recebendo dois meio pontos altos. Cheguei aqui onde a gente trabalhou os seis pontos altos, cada um vai estar recebendo dois meio pontos. Então, eu tenho um, dois. Vou para o seguinte, trabalho mais dois. Um, dois. E assim, vou estar trabalhando nos seis pontos. Trabalhei esses seis meio pontos. Ó, como é que ficou. Bom, agora eu dou continuidade, trabalhando cada um aqui, meio ponto alto. Até finalizar a carreira. Trabalhei aqui até o último. E venho aqui na correntinha que a gente subiu. Deslizo com ponto baixíssimo. E aqui eu já vou estar cortando o meu fio. Eu vou cortar num tamanho que dá para eu estar fazendo a costura aí, dessa folhinha. Você vai precisar de fazer três folhinhas. Bom, já fiz aqui os dois moranguinhos. E também as três folhinhas, né? A gente vai estar aplicando. Observe na hora de aplicar, para você não aplicar errado. Ou a não ser que você queira aplicar outro lugar, tá? Eu vou aplicar aqui em cima. Ó, aqui a gente vai colocar o guardanapo, né? Então, eu vou fazer a seguinte forma. Coloca aqui, ó. A propósito, eu fiz um moranguinho maior que o outro. Para ficar igual o... O puxa-saco, né? Que a gente colocou no canal. Ó. Ficar um mais alto que o outro, tá? E daí, depois a gente vai estar aplicando a folhinha. Igual a gente aplicou no puxa-saco também. Vou estar costurando com a agulha de tapeceiro. Ó. Desse jeito, tá? Eu vou fazer essa aplicação. Ó, na minha agulha de tapeceiro. Aí, volto para mostrar aí a nossa peça finalizada. E a nossa peça finalizada ficou assim, ó. O jeito que eu costurei. Ó. Bem acabadinho. Espero que vocês tenham gostado, gente, mais esta aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Eu deixei um mais alto que o outro, mas é a propósito mesmo, tá? Igual a gente fez lá no, é, no puxa-saco, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Não deixe de estar me seguindo lá no Instagram, arrobaivanildacrochês. Pessoal, lembre-se de estar ativando aí o sininho de notificação, pra quando eu postar alguma coisa aqui, você já está por dentro das novidades, tá? Então, obrigada por assistir. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.